A maior cidade do país debaixo d'água. Chuvas torrenciais em São Paulo causaram prejuízos, intensos engarrafamentos e impediram que muitos conseguissem chegar ao trabalho. Duas das principais vias da capital paulista, as marginais Pinheiros e Tietê, ficaram alagadas em alguns trechos e mais de 60 pontos por toda a cidade ficaram intransitáveis. Pelo Twitter, o governador João Doria, que está nos Emirados Árabes Unidos, pediu atenção às recomendações de segurança e afirmou que defesa civil e corpo de bombeiros atuam no auxílio à população. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a previsão para os próximos dias é de chuva moderada e baixas temperaturas. Legenda Adriana Zanotto